Música 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 Ora rapaziada bom dia e sejam tão bem vindos aqui a mais um videozinho de WRC8 Eu estou na reta final Tive aqui um desire num dos últimos rallies que foi o o Hadac foi no Hadac foi no Hadac Tive aqui um azar e não consigo fazer outra vez por isso hoje e tive um azar aqui no Hadac por causa de uma escolha errada de pneus que os mecânicos fizeram se não se lembra também digo-vos agora Ora bem hoje dia de descanso para a equipa manutenção do carro e a seguir o Rally da Equia Objetivos dois dois eventos de descanso não marchares um companil tá bem bom dar aquilo todo dia e descanso à malta vamos então afinar aqui o Fiesta e vai ver se hoje o Rally da Turquia não corre melhor eu não posso ter mais desire senão eu não consigo ganhar o campeonato do mundo mas vai embora não 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 Tchau, tchau. Tchau. Já está a mesma maneira. Tchau. 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 Vou substituir aquele de 90. Tchau. Portanto, mais fraco vai embora, por acaso se tinha aqui um de 103, devia ter não dado a minha mão. Deixa eu ver como é que está para substituir esta máquina. Agora que já é o substituir vou correr com os mais fracos. E eu tenho que contratar um outro engenheiro. Não tenho mais ninguém para contratar. Então engenheiro só tenho um. Não sei o que é que terá a acontecer com o outro. Agora estou 83 a resultar mais fraco. Boa viagem. Eu tenho muita gente. Aqui também vais embora. Espera, está aqui de 100. Mecânicos, costumo ter 3 mecânicos. Já estive aqui funcionários que são embora. Ora bem. Rally da Turquia. Vamos lá embora. Eu tenho que ganhar esta treta. Rally da Turquia. Ok. . . . . . Datsa Reverse 6.60 e Ezilbel 14.65 A escolha é certa dos primeiros, vamos embora Com calma, eu tenho que tentar ganhar isto. Vamos lá, Rally da Turquia A gravilha ali e pedras grandes com a fratura Flat left and left 4 short over crest, 80 Flat left, 100 Flat left over crest, 200 Keep middle for big jump over crest, 100 Big jump over crest into flat left, 80 Caution, flat left at junction, into right 3 short Into flat left, 80 Right 6 and flat left, hard break O nome dizes flat left, hard break For hairpin left into flat right And left 4 short, break for hairpin right Into left 4, keep in, 30 over crest Left 4 open and dip into left 5 Left 4 open and dip into left 5 Into flat right, bumpy Into caution, flat left, medium, tight moves 1 And right 4, medium, keep in And right 4, medium, keep in Into left 4 short, hairpin right, open And left 5, keep into left 4, 30 And left 3 short, into hairpin right, open To hairpin left, 40 And left 3, tight And left 3 short into right 4 short Into hairpin left, 40 And left 3 short into right 4 short Into hairpin left, 40 Close to right 5, keep in Down 4, long, keep in Don't cut in junction Into flat left, moving, tightens Into right 3, over crest Into flat left, tightens Into flat left, tightens Into right 3, over crest, into king's A fogo meu! A gente não está aqui também A gente não está aqui também Se você quiser esforar muito mais E right 4, overbump, into left 3, narrows, tightens, into right 4, short, open, and right 3, tightens, overcrest, left 3, short, into right 4, short, and left 3, into right 2, narrows, into left 3, open, into right 5, short, 50, narrows, bumping, Kinks, into left 1, don't cut, 40, right 2, short, and flat left, tightens 3, short, tree in, into right 3, and right 3, short, into left 4, keep in, tightens, don't cut, into right 3, into left 4, keep in, open, into right 4, short, and square left, small cut, into right 4, 50, square left, don't cut, and right 5, keep into right 6, 30, Right 4, into left 4, short, and right 3, and left 5, short, into right 5, off camber, into left 5, keep in, overjump, Bone, into right 5, keep in, open, down, low, keep in,atoon, if left 6, and Right 5, short, into right 3, left 4, short, and left 4, short, keep in, open, Agora Bora bem Acabei a primeira etapa Ih pá difícil isto Primeiro lugar 3 segundos à frente do Neville Isto vai ser tramado Isto vai ser tramado Não sei porque Mas cheiram que Estou a ver o anterior rally a acontecer outra vez Vamos lá ver Ora bem Segunda etapa Yeselveld Isto não sei se é assim que se diz mas se tiver errado Passou-se 14.65 km Etapa grande Um 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 Caution, right 4, short over crest And flat right, 100 Caution, right 3, short open, enter right 3, short And level 4 long And kicks into level 4, 20 . . . F3 TITENS, INTO FLAT RIGHT, 50 RIGHT FOR SHORE, 120 SQUARE, RIGHT OPEN INTO FLAT LEFT, INTO RIGHT 6, OPEN UP, AND LEFT FIVE, TITEN LEFT RIGHT, FIVE AND LEFT FIVE, NARROWED, INTO LEFT, RIGHT, FOUR AND LEFT TWO, CUT, INTO RIGHT FOUR, TITEN RIGHT FIVE, NARROWED AND RIGHT FIVE, SHORT, TITENS TO ME, DEFINITELY DON'T CUT, KEEP IN AND LEFT FIVE, INTO LEFT 6, MIRROWED AND LEFT FIVE, KEEP IN, DON'T CUT, AND RIGHT FIVE AND LEFT FIVE, WE MAY HAVE NO, NOT MIRROWED AND LEFT FIVE, AND LEFT FIVE, NARROWED AND LEFT FIVE, SHORT, INTO RIGHT FIVE AND LEFT FIVE, MIRROWED O que é que está acontecendo? Entra R5, não cumpra. Entra R2, short. Entra R3, short. Entra R4, entra R5, short. Entra R5, entra R4, short. Entra R3, keep in. Entra R4, short. Entra R3, short. 100. Caution, bring. Square left, bailing. 30. Entra R6, entra R5, rest. Entra R5. Entra R4, don't cut. Entra R4, short. Entra R5, entra R6, tight. 30. Entra R4, short. Entra R3, keep in. Entra R3, short. Entra R3, entra R4, tight. Entra R4, short. Entra R4, short. Inscreva-se. Inscreva-se. Right 2 short, 30. Left 5, medium and fast, kings. rosse. Inter left 6 short, 30. Right 5 short, tr Smash in, at flat left, medium, narrow, starting. Right 6, 50. 3 2 3 3 4 3 6 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 5-5-4-100 At left, tight and flat right for finish Bem pessoal Eu já repeti esta etapa alguma seta a 8 meses Ok, estou em terceiro lugar Eu vou ser sincero, eu mando a toalha ao seta Eu duvido que eu consiga ganhar este ano Sou muito sincero Duvido mesmo, mas tive que Repetir isto um gradão de vezes Por conseguir acabar A 8 segundos do primeiro Isto definitivamente Não é o meu tipo de provas Mas está-me a custar Mandar a toalha ao chão Agora A meia dúzia de rallies No final Olha já nem a meia dúzia Soft grave Espera ai que tu vais machar por cima Eu não vi como é que estava o tempo Chuva Depois E o cabrão quer me mandar Slight effect a ganhado Sobrado a ganhado Bem Eu vou Eu vou Vou Agora bem Siseki Reverse 6.60 km Com chuva E Marmaris 2 km Com chuva Estes rallies Estes rallies estão a ficar muito complicados Estes rallies estão a ficar muito complicados Agora para o final Sou sincero Muito muito complicados Eu tive um desire no ultimo No Hadak Uma escolha errada de pneus E agora Estou O horro And right 5 into left 4 short and right 4, o crest Crest into left 5 short, right in front of right 2, short at junction, o e o termina Left 5 short into right 5 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Inca o Kix, inca o 4, progress. Inca o 3, inca o 3, mede, tight. Inca o 3, open, inca o 3, short. Inca o 3, short, inca o 2, short. Inca o 3, short, inca o 3, inca o 3, inca o 4. Inca o 3, 50. Inca o 5, open. Inca o 4, progress, open. Inca o 3, short, inca o 3, short. Inca o 6, inca o 4, inca o 4, narrow. Inca o 3, inca o 5, narrow. Inca o 3, 30. Inca o 4, short. Inca o 4, open, over, crest. Caution, brake. Inca o 4, short, inca o 5, narrow. Inca o 3, short, inca o 4. Inca o 6, inca o 4, inca o 4. Inca o 3, short, inca o 3, short. Inca o 5... Ico o 4,鐘 Inca o 4,intca o 3, 100及 P Cooper. Inca o 5, 100,מ 6, estou... Inca o 5, 줄. Inca o 4, short, let 5, Olympi, tidas o 40. . . . . . . . . . Inscreva-se em direção. 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 . 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 Eu tenho que perceber que com os airbeats e com os donuts à volta das lutas de uma rasca para todos que perceberem que é certo é bom. Eu continuo a não desistir de tentar levar a vitória no campeonato da UFC no final. Por isso não estranhem se em algumas das etapas eu estiver calado. Porque já repeti tantas vezes e vou repetir com aquela de chegar ao final e tentar ter um bom resultado. Eu já não estou a comentar porque não sei se não vou ter que editar aquilo depois no final. O que é 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 Mas pronto, esta etapa pelo menos esta correu-me bem, consegui o primeiro lugar ainda com uns escondinhos, dá para recuperar uns escondidos ao primeiro lugar, a etapa com o risco, havia aqui 5 dos empréstimos sempre passavam a ser a voltinha na retola e tudo, isto era quase uma gincana daquela rua, do que é de novo. Agora aí está, parabéns, estes 6 segundos de avanço tornaram-me a tocar ali no despico com o Thierry Neuville, por se estivesse em logir. Portanto, eu tenho que ter muita atenção aos pneus agora. Estou com um passo e irá. Eu vou ter o Jevel Side Reverse, 14.101 km para o final. Estas duas etapas vão-me lixar. Vão-me lixar, vão-me lixar. Reparações automáticas, não precisa de nada. Pneus Hard Gravel. Tem que ser. Senão nem rola-puma. Bem, eu aqui no Car Setup nem vou mexer. Olha, vou arrancar mas vou-vos já dizer que não tenho grande fazenda. Chuva, chuva, gravilha e duas etapas muito, muito baixadas. Cheira-me que o Rally da Turquia não vai ser para mim mesmo. Por o momento que eu esteja a lutar eu acho que vou mandando a falha ao cheiro. Agora, vamos trazer com um... Olha só, vai! Vou realmente terử algo para me ajudar. Vai sempre agora, eu tivemos, certo? Já vou deixar. Está indo para oito para oito para correspondido. Duasfaldo, sorte, deixa e nem chuva. É certo! Láblah, registro, ligas e seus territorios ou perfeitos! E oito. Afinaldo, note Vermelho ou perôle, eu te vejo. Há de porta todas de Honda. And left two cut. Into right four tighten. Right five narrow. And right five short tightens3 definitley don't cut. Keep in. Into left six 13. Left three keep in. Don't cut. Right two. E a esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inscreva-se ao lado 3, em junção, 80. Lá 4, 30. Keep right on the crest and the kinks into right 3. Into flat left, 30. Lá 4, Lá 3, up nil. Into caution, air pin right on the crest, 40. Lá 5, keep in, tightens, green. Into left 4, medium, 30. Left 3, and flat right, tightens, 40. Flat left into flat right, 30. And right forward, tightens, into left 3, up nil. And left 4, short, 100. And left, and left 4, short, over crest, 80. And left, 100. And left over crest, 200. Keep middle for big jump over crest, 100. Big jump over crest, into flat left, 80. Caution, flat left at junction, into right 3, short. Into flat left, 80. 9-6, flat left, hard break. I am in left, into flat right. And left 4, short, right, for hand in right. Into left 4, keep in, 30 over crest. Left 4, open and dim, into left 5. Into flat right, up nil. Intercorsion, flat left, medium, tightens, 1. And right 4, keep in, 30 over crest. And right 4, medium, keep in. Into left 4, short, into hairpin, right, forward. And left 5, keep in, to left 4, early. And left 5, keep in, to left 4, early. Hairpin left, into hairpin right. And left 4, short, into right 4, short, into hairpin left, 40. And left 3, tightens. And left 3, short, into hairpin right. And left 5, straightens. Flag left, into right 4, short, no tonne at junction. Into flat left, on v, 30. Into right 3, over crest. Into flat left, 30. Into right 3, over crest, into kings. . 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 Tchau. E a frente, 3, short, 3, in, into right 3 E a frente, 3, short, into left 4, keep in, tight, não cut Into right 3 Into left 4, keep in, não cut Into right 4, short E square left, small cut, into right 4, 50 Swear left, não cut. E right 5, keep into right 6, 30. Right 4, into left 4, short. And right 3. And left 5, short, into right 5, on camber, into left 5, for keeping, over jump. And left 4, short, into right 5, over crest, 30. And left 5, short, into right 4, keep it, over jump. Into level 6. And caution, left 5, short, into right 3. Left 4, short. Into right 5, keep into flat left. And caution, crest into right 5, short. And right 5. Into left 4, 30, very narrow. Left left, into king's, for right 3. And keep middle for king's, into left 5, short. Into flat left, and right 6, for 30. Agora bem, eu tive caladinho o tempo todo, eu consegui fazer isto sem, sem penalizações. Mas como vocês estão a ver, há 2 horas e 17, há 2 horas e 17 que eu ando de roda do Rally da Turquia. Faz, repete, faz, repete, faz, repete, até conseguir ter o resultado que me consiga este primeiro lugar. A 11 segundos do Rally da Turquia da Turquia, isto para tentar manter a minha hipótese de conquistar o WRC. E digo-vos uma coisa, não é maluco. Fala-lhes que este Rally da Turquia foi difícil, tinha, nossa senhora. Do Rally assim, tão, tão lixado, aquelas, 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 �amazinhas, logo, pra o看看. Assim, coge ali uma rota, voces ali você não conseguem controlar. Ex最eme de chips, logo, 9 segundos finalizam. Por isso, eu estou em primeiro lugar do campeonato, com 307 pontos, o Otanak está em segundo com 219, faltam 3 rallies para o final, a Ford está em segundo lugar do campeonato do mundial de construtores, mas pronto, afora é o menos, o interesse é-me a mim, por isso falta-me Inglaterra, Espanha e Austrália, ora bem, vídeozinho de hoje, tramado, desculpem se eu não fui falando de tantas etapas, mas foi aquilo que eu disse, eu fiz, repeti, fiz, repeti até conseguir ter os pontos para isto, por hoje então está tudo, espero que tenham gostado, até para a próxima, grande abraço, não se esqueçam, faltam 3 vídeos para acabar aqui o modo carreira de WRC 8, vamos ver se eu consigo então ganhar o campeonato do mundo de WRC, até para a próxima.